Gafanhotoa lenda, tá na área em seguinte gurizada, vídeo de hoje é mais um react dessa vez galera Estamos aqui pra conferir dois sons muito interessantes, cara O primeiro, que a gente vai estar reagindo aqui, vai ser o primeiro realmente, que é o modo orgulho 2 Lá do Taqueiro, mano, na volta dele aí nos lançamentos dos raps, novamente a gente tinha dado uma pausa aí E galera, vamos ver também um novo som lá da Felicia Rock, que mano, é do anjo de papel, cara Quem tá ligado, tá ligado, cara, é a Konan, mano E, mano, dois sonzinhos que eu tenho certeza que vai estar top, então já merece teu like aí embaixo Regaça esse negócio aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos começar aqui pelo modo orgulho 2, Anime Trap, Escanor, Vegeta e Bakugou Taqueiro, Fit, Tause e MH Rap novamente, cara Então, sem mais delongas, eu ia falar sem mais enrolação, mas eu falei delongas Desculpa, sou atrapalhado Sem mais delongas e enrolação, só vai Let's go Link na descrição Eita, vem como, cara? Vem embrasado Mano, se lê em vergonha da edição, moleque Caraca, ó Parceria aí, ó Não é o poder que me faz ser assim É que eu sou um titã e confirme isso sim Eu tô no peito porque só o que importa no fim E é que não preciso de ninguém além de mim Tchau 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 Caraca Caraca Que da hora Bóra! Referência ao rap dele. Essa dupla! Outra referência do rap dele. É minha presença, né, que altera o clima. Acho que é por isso que eu estou sempre acima. Peles atentam, mas o meu poder ultrapassa limites de qualquer barreira. Minha essência é maldade, o príncipe da raça guerreira. Reencarnação verdadeira da fúria. Alguns falam você mutou, outros falam você falhou. Eles pensam que me importam, não sabem quem é que sou. Mas minha essência nunca mudou. Fecha a mão, bato no peito, orgulho de ser quem sou. Referência ao rap. Referência ao rap. Ah, muito bom. É isso aí. É isso aí. Mano, brabo demais, cara. Isso é louco. Taqueiro Cine Revenge na edição, moleque. Bravo. Então, guys. Retorno aí do Taqueiro, mano. Pô, brabo demais, cara. Eu achei muito interessante a rítmica da beat, meio eletrônica, misturado com o agressivo. Mano, impecável. Impecável mesmo. Eu não sei se foi o Sidney que fez a beat. Não sei. Eu não lembro, mas não tá escrito no título. Então, provavelmente eu atravessou. Mas, mesmo assim, parabéns. Incrível. E eu achei muito interessante como foi bem aproveitado tanto o Taqueiro, quanto o Emega Rap, quanto o Taos, dentro da música como um todo, tá ligado? Tanto que a gente começa com o Taqueiro. Eu achei muito interessante ele falando daquela tipo, ah, vocês querem uma bebida. Tipo, os mandamentos chegam lá na hora e ele é um simples vendedor, né? E, pô, legal ele fazer esse contraponto. Nunca vi ninguém usar esse contraponto dentro de um rap do Scanor, cara. Achei bem legal. Sem falar que umas outras duas referências que ele usou também, que ele já utilizou em outros raps do Scanor que ele fez. Achei bem legal mesmo. Eu não sei dizer porque é tantos raps do Scanor que eu já fico perdido. Desculpa. Mas, achei muito da hora. Algo que ele já representa muito bem. Scanor, tipo, ele... Mano, casa perfeitamente. E, cara, achei muito interessante que logo em seguida a gente consegue ver uma mistura do Taos com o Emega Rap, fazendo meio que um, vou dizer, um dueto, diria assim. Porque dá uma troca vocal, né? Tipo, o Taos chega com uma frase e o Emega Rap finaliza com outra. Daí depois, novamente, chega o Taqueiro. E depois chega o Taos fazendo uma referência incrível do meu rap favorito dele, que é o rap do Vegeta, tá ligado? Fecha a mão, bato no peito, orgulho de ser quem sou. Wahoo! Cara, muito bom, mano. E depois, mano, a gente vê o Emega Rap chegando com o estilo dele e, tipo, ele pega aquele pico da música eletrônica que eu falo pra vocês, tá ligado? Que é aquele, tipo... Que vai aumentando, tá ligado? Pra no final estourar e chegar o refrão. Muito daora, cara. Sério, eu gosto muito de ver o Emega Rap nesse tipo de rap porque ele tenta explorar outra coisa, tá ligado? Porque no canal dele realmente é aquela parada do estilo trap, coisa assim. Aqui ele dá uma focada, realmente, numa parada do tributo. Algo que ele já fazia antigamente, mas agora tá focando mais no trap, né? Mas muito bom. Mas então, galera, o outro som é da Felicia Rock. E, galera, Anjo de Papel, Conan, Naruto, Felicia Rock, produção Sidney Scassio. E, novamente, mais uma... Mano, mais uma que participou do rap da Akatsuki, que foi, mano, um marco histórico, aquele rap dos 7 minutos. E, com certeza, mano, a Felicia foi um destaque nesse som. E, legal, tipo, cada um que participou tá trazendo uma vertente do rap que eles fizeram lá, aquela pontinha lá no rap, né? Pontinha, né? Pô, puta participação foda, cara. E aqui, mano, Anjo de Papel, Conan... Cara, eu tô esperando... Tipo assim, eu tô com hype alto porque ela... Mano, a Felicia mandou muito naquele rap. Tá maluco, cara. Então, já deixou o like, se inscreve aí, pô. Ajuda, mano. É nóis, só vai. Let's go! Link na descrição. É isso aí. Jackson na Edith, mano. Faz tempo que eu não beijo Jackson na Edith, mano. Rise official. Vamos lá, Felicia. Vamos lá, Felicia. Faz tempo. Vamos lá. Seguindo. Chuvindo. Chuvindo! 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 Oh! Chuvindo! Caraca! Estou arrepiado! Outra opção! É difícil passar no Calvário sem ser atentado pela pedição. Me perdi muito, mas o pior é me despedir daqueles que amam. Estou do TUD e não tenho dó pra tornar real tudo o que sonhamos. Não tenho laço que comprou meu papel. Junta na gato, nada mais me detém. Eu já avisei pra todos vocês, eu não peguei entrar no caminho de pé. Outra referência! Cara, muito boa! Antes de ver o poder! Muito boa! O sol puder me iluminar! Cara, muito inteligente! Cara da Felicia, amor! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Continua a transborar! As lágrimas que a chuva não te permite enxergar! A silvizcação dos beats de King, moleque! Bravo! Então, galera! Pô, Felicia Rocky representou muito com uma letra muito inteligente, cara! Sério, assim, quando a gente vê algum rap ou algo do tipo assim, a gente sempre vê as pessoas representar muito bem a questão do tributo, da personalidade do personagem. Mas, tipo, tem poucas pessoas que conseguem fazer o uso da inteligência do personagem, aonde ele traz atributos junto do personagem, aonde tem toda essa troca, tipo, inteligente. Por exemplo, a chuva te impedem de enxergar as minhas lágrimas, tá ligado? Eu sei que não foi assim que ela cantou, ela cantou de outro jeito, desculpa. Mas, sabe, tipo, a questão das lágrimas que a gente escorre são... Então, a chuva que cai o tempo inteiro não te permite enxergar que ela tá chorando, tá ligado? E também, cara... Toda aquela parada ali de... Como é que é? As minhas flores só vão ter cor quando só me iluminar. Mano, é tipo... Eu amo esse tipo de letra, que é uma parada realmente inteligente, cara. É muito bem usada. E, cara, Felicia Rock também representou aí, assim como o VMZ, o Mega Rap, o... Tá... Não... O TK. O TK, eles fizeram uma vertente do personagem que eles fizeram lá no rap da Katsuki. E todos, assim como a Felicia, representaram muito. De verdade. Muito, muito bom a Felicia. Parabéns pelo trampo aí. E também todo mundo que participou aí na edit, beat, impecáveis. Mas, então, é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Então, já sabe, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal pra fortalecer, pra dar aquela moral pra gente também, né? E, galera, é isso. Forte abraço pra vocês. Tudo de melhor sempre. Respeito acima de tudo, guys. Tamo junto.